Ei, a gente precisa achar um canhoto pro time Urgente, mas ele tem que ser bom Ô rapaziada Mas eu sou o canhoto do time Juro que eu não sei mais o que eu vou falar Quando você me pergunta Tudo bem, posso jogar essa partida A escalação já tá bem definida Na minha memória tudo bem é dividida Quer massagem e não tenha panturrilha Posso te responder o que você quiser ouvir Mas a verdade é essa aqui Falta de tudo, não tem passada Vale errado, não joga nada Esse é você Esse é você Tu não tem jeito, joga bem feio Quando eu te escalo É sempre um drama Lutar com você Melhor sem você Didi, acho que dessa vez tu entendeu o recado, né, Coelho?